Olá, NFT Hunter, saudação Vulcana. Pessoal, vocês se lembram dessa marca aqui, Arkan? A qual eu ganhei aqui mais ou menos 1.579 tokens. Que hoje em dia não está valendo aquela Coca-Cola, mas vale ainda quase 700 dólares. Chegou a cair a 500 dólares, tá galera? Quer dizer que ela está recuperando aqui. Muito bom. Então, galera, já tenho aqui um outro projeto aí, tá? Já tenho aqui um referral de outro projeto, que vai ser do mesmo estilo da Arkan. Você vai passar referral, tá? O projeto está fora do radar ainda. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, né? O vídeo desse rapaz que eu me inscrevi hoje, apareceu hoje aqui para mim no meu... No meu... No YouTube, né? Bora para cima aqui do vídeo dele. Ele fala meio diferente porque eu acho que ele é gringo, mas eu já me inscrevi nele. Achei legal. Vamos lá. Uma coisa aqui. Porque Arkan já lançou seu próprio criptomeda, eles fizeram um airdrop. Pessoas que registraram e depois convidou amigos e outras pessoas para esse projeto, eles ganharam um airdrop. O valor desse airdrop era 100 dólares até 100 mil dólares. 100 dólares até 100 mil dólares. Ele fala engraçado, né? É gringo, mano. Tudo depende de quantas pessoas você convidou para o projeto. E parece que Nancy... Esse projeto novo, tudo dependerá também de quantas pessoas vocês vão convidar também, tá? Vai fazer a mesma coisa. No momento é possível convidar amigos, ganhar estipontos. Eu acho que eles vão lançar um token e fazer um airdrop. É só para mostrar para vocês que Nancy não é um projeto pequeno. Se eles já... Sim, galera. O que eu queria mostrar para vocês? Olha. Deixa eu abrir aqui. Ah, não dá para abrir mais do que isso, não. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não, não dá. 75 milhões de dólares. É dinheiro para caramba, cara. 75 milhões é dinheiro para caramba, mano. A gente tem que ganhar ao menos sem conta aqui. Já receberam 75 milhões de dólares de investimento. E tem vários investidores aqui que investem no Nancy, ou eles têm confiança que Nancy vai dar certo ou vai ficar um projeto grande. Ok, então agora o que você consegue fazer para ter a melhor chance de ganhar este airdrop? A primeira coisa que você precisa fazer é ir para o website de Nancy. Eu deixei o link nos comentários embaixo. Sim, eu vou deixar o link dele aqui para vocês de tudo isso daqui, tá? Mas eu vou deixar o meu referral também, que eu não sou prego. Tá bom? E bora para cima lá. Bora, vou mostrar mais ou menos como é que se faz para vocês aqui. Tá? Você vai apertar no link que eu vou lhe dar, no referral, né? E você vai apertar aí em Sing In, né? Não, Sing Up. Ok? E em Sing Up vai aparecer aqui essa tabela, tá? E você vai poder estar se inscrevendo com o e-mail, se você quiser colocar o e-mail. Eu me inscrevi primeiro com o e-mail e agora eu vou estar me inscrevendo aqui com a minha metamástica. Vou colocar a minha metamástica na testnet aqui. Que vai ser a carteira que eu vou usar, tá? Carteira de testnet da metamástica. Bom, já botei. E vou colocar aqui pela metamástica agora, já com o meu primeiro referral do meu e-mail, tá bom? Vamos lá. Testnet. Metamástica. Pode usar várias carteiras, inclusive a Fanto, que agora a Fanto também é Ethereum Level Machine, tá bom? Então, a Ethereum tá dentro da Fanta aí também. Vamos lá. Testnet, ok. Seguinte. Conectar. Pronto. Seguinte de novo. Sing Up. Sing Up, olha aí. Pronto. Mais uma confirmação aqui na carteira. Pronto. E aí vai ter uns parâmetros aí, se não me engano, pra fazer. E você vai ter um link de referral, tá? Eu vou deixar o link do meu e-mail, vou deixar o link dessa carteira. Então, vou ficar com dois links de referral aí, tá? Opa, let's go, né? Então, para o pessoal, isso daqui já é os parâmetros, né? Vamos colocar em português. Vou colocar aqui NFT Opportunity, tá? Principal, intermediário, avançado. Qual a sua experiência? Vou colocar principiante. Ok. Onde você ouviu? Pesquisa no Google, boca a boca, redes sociais. Ok. Aí já pede o Telegram e o Discord, tá vendo? Então, a gente vai ter que botar o Telegram aqui e o Discord. Vou ter que dar uma procurada nisso aqui agora. Vou dar uma pausa enquanto isso. Então, galera. Aqui eu consegui o meu... O meu... Discord, que é esse aqui, tá? E vamos voltar lá. O meu Discord. E agora o Telegram. Tava anotado aqui em algum lugar? Aqui. O meu Telegram. Rapaz, é bom anotar as coisas, hein? Agora, voltar lá. Telegram, opcional, mas a gente já botou aqui. Banco. Ah, lá. Ok. Endereço e-mail é o mesmo, né? Não. Tem que colocar outro e-mail aqui. Tem que colocar outro e-mail, porque não pode ser o mesmo, né? Ou pode ser o mesmo. Deixa eu colocar o mesmo aqui. Bruno. Almeida. Monás. Belém. arroba gmail. gmail.com Ok. Enviar. Vamos lá, galera. Agora, eu tenho o e-mail de confirmação, né? Aqui. Tá vendo? Alá. Já tem aqui um referral. Não sei se é o mesmo, né? Vamos ver aqui. Eu acho que é outro. Copiar. Colocar aqui na galera do WhatsApp, tá? Já estão perguntando o que é isso. É o mesmo, né, galera? VP. VP. Referral. VP. É o mesmo. Não muda nada. Vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo referral, só que a carteira tá lá agora, né? Então é isso, galera. Mais um vídeo show de bola, né? 75 milhões. Tá? Jogue-se aqui nisso, porque vai dar bom. Aquele abraço. Niques aí no primeiro comentário, tá? Fixado. Aquele abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Se inscreva. Ative o sininho. E deixe seu comentário. Tchau. Tchau.